Fala turma linda, tudo bem com todo mundo? Tudo ótimo né? Valdinei Ribas, acabei ali de tomar um banho e coloquei uma blusa de frio que aqui está fazendo um frio daqueles do cão e por falar nisso meu amaro está aberto, que eu vou pegar a toalha, esqueci de fechar né? Então vamos fechar aqui né? Bom, estamos aí em tons de ribas O que vamos ter Valdinei em tons de ribas? Nós vamos ter o que? Uma conversinha, os cachorros foram cortar o cabelinho aliás cabelo não, porque eles não tem cabelo, eles tem pelo né? Eles foram cortar o pelo deles e daqui a pouquinho eles estão por aí vai voltar todo cheio de fluco fluco, as coisas todas aqui no pet eles põem né? Mas quando chega aqui em casa a primeira coisa que eu faço é arrancar todos os dedos aqui as coisas que eles pregam na cabeça, florzinha, coraçãozinho, gravatinha aqui a coisa, bandana, sei lá se é bandana mesmo, aqui as que eles trimar Primeira coisa que eu faço, eu arranco todos porque eles ficam super nervosos com aquelas coisas todas sem contar que quando eles chegam aqui em casa, eles vêm assim parece que possuídos, literalmente porque eles chegam aqui morrendo de fome, morrendo de sede querendo morder tudo, destruindo tudo ou seja, eles chegam literalmente possuídos eu não sei o que tem em pet shopping eu acho que talvez nos pets aí deve ser uma meio que uma umbanda carnina talvez, não sei, porque eles chegam aqui literalmente possuídos é impressionante a coisa toda mas eles voltam aquelas coisinhas tão fofinhas, tão bonitinhas, cheio de flu flu só que os meus detestam aqueles flu flus né? e todas as vezes eu falo pra quem? eu falo pra menina que tosa os cachorrinhos eu falo sempre assim não põe gravata, não põe lacinho não cola nada no focinho não coloca estrelinha, não coloca nada dessas coisas porque eles detestam ou seja, entra no ouvido, sai no outro por quê? imediatamente eles chegam aqui cheio de coisas é estrelinha na testa, é coisa na orelha é gravatinha, é laçarote, é não sei o que e eles detestam isto né? então quando eles chegam aqui a primeira coisa que eu faço eu tiro tudo tudo, literalmente tudo mesmo que eles não gostam né? então é isso aí né? eu vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje foram cinco né? foi Vitório foi Nicole foi Rebeca foi Marley e foi Capito então foram cinco amanhã vão outros cinco isto é vão outros cinco mais cinco os outros pequenininhos vão também os pequenininhos não os filhotinhos vão não né? porque eles não podem não né? porque eles eles ainda vão tomar ainda a vacina de raiva leishmaniose sei lá uma última aí que eles vão tomar né? então vão os pequenininhos também e geralmente eu não gosto daquelas coisas sabe? de corte que deixa aqui deixa ali deixa fluflu deixa tupete deixa não sei o que não quando tá nesse período o que que eu faço? eu peço pra tirar o pelo todo a pelagem toda então eles vêm totalmente sem pelo mesmo porque eu prefiro assim porque primeiro que eu não tenho tempo de ficar escovando cachorro aquela coisa toda né? então eu prefiro deixar eles mais à vontade né? então eles vêm é com pelo todo é liso e essa gominha tá me dando problema de dicção tá vendo? tá parecendo que eu tô com 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 um ah esqueci aquele trem lá de desenho animado que eu não sei que eu esqueci o nome mas é parece aquilo lá tá? não sei esqueci então é isso aí esse foi um vídeo que eu vou mostrar pra vocês dos cachorrinhos chegando tá? sem contar aqui né? detalhe né? se vocês conseguirem é é ouvir alguma coisa que eles vão chegar da pá virada gritando horrores que é uma beleza que eles sempre chegam da pá virada né? então é isso aí um beijo aliás beijo Valdinei é só no final né? Valdinei também descabelado sim tá? é porque meu cabelo secou e não ficou muito bom não né? então a gente não tá hoje com o cabelinho de Playmobil não geralmente quando tá descabelinho de Playmobil fica assim deixa eu pôr o cabelo de Playmobil fica mais ou menos assim entendeu? esse é o cabelo de Playmobil mas hoje a gente tá de cabelo de Playmobil não né? hoje tá de cabelo de Playmobil não tá mais pro Jasper pra Mia né? pulei aqui é esse trem change sei lá que as coisas né? isso aí aqui é esse negócio japonês lá né? eu já falei que o Valdinei agora só falta aprender a falar o que? japonês porque quando eu aprender a falar japonês e eu vou até pesquisar na internet como que fala assim se inscreva no nosso canal em japonês e vou falar isso aqui é isso mesmo então eu vou mostrar pra vocês como é que eles chegaram né? vai ser uma gritaria total pura mas eu vou mostrar isso mesmo tá? então acompanha a coisa toda gente veio todo mundo cortou o cabelo olha ali aqui todo mundo voltou do veterinário com o cabelo cortado vai gente vitório toma toda voltou todo mundo veterinário agora vitório toma então turma vocês viram e como eles chegaram eles chegam gritando eles chegam do jeito que chegaram mesmo né? gritando mesmo todo mundo né? engraçado que os pequenininhos eles olha lá já tô até gritando também os pequenininhos não reconheceram os outros adultos né? e eles ficavam latindo tava sem entender não sei eu não sei se é porque eles ainda não tem olfato mas eles não conseguiram lá identificar que eram os cachorrinhos que saíram daqui igual um urso da montanha igual o pé grande de tão pelo que tinha né? aí eles voltaram todos o que? despelados né? lógico né? porque Valdinei não vai ficar alisando pelo de cachorro porque eu não tenho tempo imagina eu ficar alisando 17 cachorros eu vou ficar 2039 né? aí eu vou terminar o último né? então vocês viram aí como que os cachorrinhos chegam esses foram os 5 que foram não deu pra mostrar todos não porque ah um saiu correndo pra cá outro saiu correndo pra lá enfim um saiu escondendo de batacama outro saiu gritando casa confusão né? casa confusão que em tons de ribas a gente tem mesmo né? paciência porque quem me conhece sabe e a gente fala assim mesmo né? então é isso aí então ó um beijo no coração pra quem não me conhece eu ainda nem me apresentei né? Valdinei Ribas toca aí isto já está tocado então portanto você aí do outro lado que não é inscrito aqui no nosso canal faça meu favor já é hora se inscreva no nosso canal eu aguardo todos vocês um beijo no coração de cada um beijos fui não é inscrito aqui no nosso canal